Música A Hering sempre inovando e sempre trazendo as tendências para as suas coleções. Agora no inverno não seria diferente. E agora também para o Dia das Mães tem uma super promoção, né Josi? Vamos falar pessoal, tudo bem? Tudo bem, isso mesmo. Para o Dia das Mães a Hering preparou os cardigans a R$ 59,90. Várias cores, né? Tem cardigans um pouquinho mais compridinho, tem cardigans com alguns detalhes como essa flor. Então tudo aí por R$ 59,90 especial para o Dia das Mães. Aqui na Manequim tem algumas ideias, né Josi? Está super bonito com o preço super acessível, né? Um presentão para sua mãe. Isso mesmo, ali tem uma composição legal, né? Que dá para colocar tanto com jeans quanto com shortinho, uma meia calça. E sem falar nos acessórios, né? Que a Hering tem de montão aí. E continuando nessa guinalinha do inverno, a gente tem também aqui várias peças. Tem os casacos também que a gente vai mostrar um pouco, né? Isso mesmo. E destacando aí os tricôs, né? Que veio já para o Dia das Mães mesmo, com preço especial, com gola, variedade de cores, listras. Sem dizer que o tricô é super tendência também agora no inverno. Tendência e agora com esse friozinho chegando nada melhor, né? E agora as opções em casacos também em tricô. Isso mesmo, esse casaco está no bege e também temos no marrom. Então assim, casacos que dá bacana para compor aí com vestido, com jeans, né? O desenho dele está super bonito, né? Está mesmo. E também veio esses casacos que é de sarja, que é um tecido assim diferenciado com poliéster, né? Que é, a gente fala as capas, né? Que ela, essa aqui é média. A cintura bem, né? Com o cintinho aqui. Uma cintura bem marcada. Tem os boleirinhos também, que está aí bem na tendência também para estar jogando com vestidos. Super bacana essa peça com zíper. Mais comprida também, né? Que é com os detalhes diferenciados. Uma mamãe mais chique, olha só, para esquentar agora no inverno. Muito bonito. Também couro, né? Couro ecológica, mente correta. Com os pelinhos aí bem na tendência. Couro no inverno, né? Todo mundo usa, olha só, super quentinho também. Isso mesmo. E também o xadrez aí, que veio as camisas em xadrez. Vai estar comprando aí por baixo dos casacos, né? Várias opções em xadrez. Várias cores, né? O vermelho também veio com tudo aí. O xadrez veio para ficar mesmo, né, Juaz? E aqui a Hering investe bastante nas tendências. Vale ressaltar isso, né? Isso mesmo. E o xadrez sempre volta em verão, inverno sempre está na tendência. Muito bonita essas peças e com preço pré-acessível, né? Falando em preço, também vale lembrar, Juaz, do cartão da Hering, né? Isso mesmo. Nós temos o cartão próprio, é feito pela Losango, né? Você pode estar fazendo aqui na loja ou levando a proposta para preencher em casa, se tiver com pressa, né? É cinco vezes, a gente faz parcela mínima de 15 reais. Super acessível. Além de você comprar um presente super bonito para a sua mãe, você vai pagar com uma facilidade, né, Juaz? E só a Hering faz isso por vocês. Você cumpriu apenas algumas opções aqui da Hering, lembrando que a loja está localizada no piso L2 do Cascavel JL Shopping. Corra para cá comprar o presente da sua mãe e fazer uma ótima escolha.